Oi pessoal, tudo bem? Gente, olha só, nós estávamos mexendo nas nossas coisas aqui e olha só o que encontramos Ai meu Deus Caixas, olha isso Secretas É, pela foeira aí, tá muito tempo parado isso aí, hein? Então, elas estão muito paradas há muito tempo Olha isso Ai, tem medo de mexer Como é que tá por dentro? Então, vamos abrir agora, vamos abrir essa aqui Gente, se vocês gostam de vídeo, você já vai deixando o like Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais E comenta aí se vocês querem mais vídeos como esse de fim Encontrando coisas misteriosas Mãe, foi a luva que você mexeu aqui, né? Será? Não, melhor não, porque luva com cola não dá certo não Cola? O que tem dentro aí? Você sabia! Gente, olha o que é isso Mas vamos retirar os ingredientes Meu Deus A Helena vai meter na mão, né? Meu Deus, olha isso Olha isso Tem quanto tempo você tá aí, gente? Pelo amor de Deus Meu Deus Nossa Meninas, olha o tamanho dessa cola rosa E dissolveu já, né? A gente podia fazer um slime gigante de quê? Da Barbie Da Barbie? Já que a caixa é rosa, é tudo rosa? E a piscina também é rosa, tudo rosa? Tudo rosa? Olha ali, ela tá assim Misturar essa Eu acho Tem calco de memê Não, esse é creme, eu acho Olha aqui, dá pra gente misturar Nossa, gente, tá tudo estranho isso aqui Cuidado A gente vai separar aqui Oh, peraí, tem outra caixa aqui Aqui tá tudo A outra você não quer não Você não sabe? Não Vamos pôr aqui? Vamos pôr aqui, gente Um, dois, três e... Isso é um bicho, vai pular um bicho nesses aí, hein? Não Ai Tô com medo Dois, três e... Ah Ah, é coisa de slime também Ah, vamos pôr aqui Olha aqui Pra fazer da Barbie Nossa, gente, tem muita coisa pra fazer isso Vamos separar aqui os ingredientes Pra gente fazer, ó Rosa Olha A gente vai separar Todos os ingredientes que ainda prestam aqui no carro Olha E pra gente fazer a slime da Barbie O slime de que é da Barbie? Tudo que a gente encontrar Isso aqui não dá pra usar Dá sim Dá pra usar assim isso aí Tem que usar Tem que usar? É, olha aí Olha o meu shape Nossa, é um tonelada Tonelada de glitter Vai, dá pra fazer uma slime gigantesca Esse pote... Esse pote tá mais conservado, pelo menos É, esse aqui parece que tá melhor Porque eu acho que não tinha cola aqui Olha a velhinha de sapone Isso, acho que não ficou no sol Só o chute ficou É, é legal Vou achar aqui mais coisas e a gente já volta aqui quando for fazer Tá bom Separa aí e já voltamos Tá Bom, gente, olha só Depois de vasculhar muito lá na caixa Nós selecionamos Nós selecionamos Vamos mostrar Nós pegamos as coisas melhores Não falam tão ruim É, e na verdade... Na verdade a gente pegou as que mais combinam com Barbie Olha só Vamos mostrar aqui São as colas A gente pegou essas colas roxas Mostra as colas primeiro E rosas São várias colas que a gente separou Vocês vão juntar tudo sem cola para fazer um slime? É, ué Meu Deus Vai ser um slime gigante E quem vai mexer isso? Eu tô sem cola Você? Não, não, tô filmando Eu sou o câmera mesmo A gente separou essa massa de EVA aqui Duas espumas Nossa Senhora E essa massa de EVA aqui também rosa Não sei se tá boa Ah, só uma pergunta Ativador Ah, o ativador a gente vai achar ali É, gente E esse aqui, ó Corante E também tem balinha de isopor Ah, é, corante Corante É isso E agora a gente vai começar Vamos começar Vamos separar Vamos despejar as colas aqui dentro, eu acho Tem que começar Começar por essa rosa Essa tá apocalíptica, né? Olha isso Eu acho que molhou isso aqui Por que molhou? Ficou na chuva e pelo sol também Ficou cozinhando ali Meu Deus Era uma experiência Vamos, tomara que dê certo, né? Será que vai dar certo? Olha Olha que bonita Ah, essa cola é bonita Tá bom? Olha aqui Não tá tão longinha É porque por dentro não tá ruim É por fora Acho que tá mesmo A cola falando Oi Parece que ela falou Vai colher tudo aqui Vai Vai, bora Joga isso aí também Olha Olha isso Gente, dois potes Tá bom Precisa misturar isso aí Vai dar trabalheiros aí Será? Não Não É que tem mais uma roxa aqui Eu acho que a gente pode misturar Essa aqui, ó Que tá com carga de roda Isso é cola? O que que é isso? Pelo amor de Deus Cola clear Vamos tentar? Vamos Tem glitter Vai Oh my God Tá afundando Foi tudo essa também? Foi Dá pra pôr outra, eu acho É Gente, vocês tem que ver X depois Vai virar uma slime gigante? Quer pôr essa aqui de glitter também? Nossa Olha mesmo Tá complicado aqui Essa aqui também dá pra bordo A gente vai colocar mais Olha isso, gente Olha isso E tá saindo glitter Tá bonito, hein? Não ficou não Ele tava bem na beiradinha aqui, ó Ali na beirinha Tá tudo aqui na beirinha Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, tá muito barbe isso aqui, hein? Tá Eu tô na lateral Vamos colocar corante Deixa eu ver Tá mesmo Vai cair um pouquinho Caiu um pouco É que a gente joga glitter depois Pera, corante agora não Depois a gente põe Ai, Helena, meu Deus Vamos pôr essa aqui também? Eu acho que não Eu acho que vai ficar muito roxa Senão vai ficar rosa Tem duas colas Meu Deus, olha isso É, então Mexe As duas juntas Mexe Nossa Tá líquida Olha como tá bonita Será que vai ativar Depois de anos? Será? Ai, meu Deus A gente tá tentando Tá seca isso aqui Não tá nem saindo A gente tá tentando usar todos Tá meio claro ainda Eu acho que é bom de pôr corante, né? Não, pera Tá mexendo ainda Não, tá ficando roxo Vamos pôr corante Tá um rosa aí Nossa Meu Deus Olha como é que tá Esse é verde O que a gente botou minha mão? Não, é rosa Olha, por que tá verde? Não sei Nossa Olha a minha mão como é que ficou De pegar naquelas colas Que coisa é essa? Olha a cor Sei lá o que é aquele negócio verde Eu acho que Não, porque ela é muito corante Não, eu tô Olha, tem um pouco de glitter Bem pouco Mas na falta de glitter A gente já resolve isso aí também ali É, na verdade A gente tem muito glitter aqui pra pôr Tem esse, esse e esse Só que a gente não vai pôr ainda A gente vai ativar Eu acho que primeiro esse aqui Vai tentar fazer virar um slime Oito horas depois Eu acho que não vai virar Será que vai virar? Porque tá muito líquida Depois de um slime Eu acho que é porque tem muito Mexer isso aí Nossa Eu acho que vai Vamos tentar, vamos tentar Essa slime tá meio complicada Eu fiz aqui um Achamos um borax Não sabendo Talvez tava Estava lá Aquela mesma caixa É E olha só Fiz aqui E eu vou derramar aqui Pra gente Primeiro eu mexo Depois eu vejo a Helena Vai dar certo Vai dar certo, ó Tá vendo? Tá mudando Não tá mudando nada Haja braço Vai, vai, vai Será que vai fazer, gente? Quer mexer a Helena? Cansou os braços, Laurinha? Vai dar certo, gente É que tem que misturar bem Agora ou ativa Ou desativa de vez Não, vai ativar Vai, ó Tá mudando o slime, tá vendo? Aqui é muito pra mexer, né, não? Não sei Espera, espera, espera Vamos tentando É que ela faz assim Ela vai, parece que vai Parece que não vai A gente de repente A gente tem que se endurecer É, é bem assim mesmo Joga mais um pouco aí Eu tinha jogado um pouco Então vai, tô jogando Vai, joga um pouco agora, Helena Aí, aí Meu Deus Tem bastante Que não gosta de ativar, né? A gente vai tentar ativar aqui E já volto Olha, tá funcionando Tá mesmo, ó Mãe, faz de baixo pra cima Vai funcionar Pode pôr na batedeira? Será que não pode? Vai queimar a batedeira Já pensou? Morreu a batedeira Joga Pode jogar Pode jogar Pode pôr direto Joga um pouco do pó aí dentro direto, não? Põe água, põe pó, mistura Não, sem água mesmo Meninas Acabei de fazer um ativador aqui Acho que eu exagerei um pouquinho, talvez No borax Vai ter que ser devagar? Vai ter que endurecer esse treino, não Não, põe mais aí, amor Tem que colocar aí Pode colocar mais? Agora a gente vai colocar Meu Deus, agora vai endurecer Meu Deus, tá endurecendo Muito Põe mais, põe mais Pera que eu vou batendo assim E alguém vai jogando Devagar, devagar Tá, vai Meu Deus Meu Deus, vai virar só pelota isso aqui Tá dando certo agora Tá vendo? Resolvi o problema Não, espera, Helena Espera, Helena É o borax, gente Espera, espera Não joga borax ainda não Deixa jogar um pouquinho de borax aí, vai Espera, espera Ele tá endurecendo aqui Não tá, não Tá tudo errado O nome dessa doença da slime é Pelotex Vai logo Agora vai, agora vai dar Ah Agora vai virar uma pedra Agora vai virar uma pedra Mas depois a gente vai consertando e vai Isso aí, Helena Pensamento positivo Pensamento positivo Então, tem creme, resmama de barbear Cola velha, borax velho Uma velha mexendo E a Helena Ai, porque eu tava rindo de você Olha seu cabelo A Helena tá com o cabelo, gente Vai, põe mais borax aqui, gente Como que ela conseguiu fazer isso já? A gente nem me respondeu Tá precisando Tá precisando de borax Pouquinho, Helena Pera Assim Meu Deus Meu Deus Meu Deus, tá cheio de... Não mexe, não mexe, não mexe Não, mas Deixa decantar mesmo Porque aqui um pouquinho Um pouquinho a mais só Um pouquinho Um pouquinho É, gente Eu acho que agora vai... É, eu acho que vai dar Eu acho que se meter a mão com vontade aí... Já sei Vamos jogar um monte de massa de verá aí Pra quê? Porque daí vai absorver... Absorver Absorver Daí vai ficar lá E daí vai ficar bom Um dia eu adivinei mais Opa, tá dando certo aí, hein? Tá, ué Vai virar Quer que eu beijo por aqui pra você, amor? Que você tá com o básico cansado já? Nós vamos fazer a esquivirar Pelo menos uma pedra que seja A gente consiga tirar daqui de dentro É, então E a gente já volta a mostrar É Quando eu jogo o pó direto do bloco aí pra dentro aí Nossa Tá com a parte que não vai dar em nada Deixa eu ver, levanta aí Já vira uma slime? É o monstro da slime Meu Deus, gente Olha Isso Olha, meu amor Que cacaca Que cacaca Meu Deus Meu Deus Joga fora, joga fora Não, não, não O tanto de bora que os que colocamos Agora tem que durar ser pelo menos Agora vai virar uma pedra Meu Deus, olha isso Põe creme, põe creme Põe uma coisa aí Põe creme Pera aí Não, não, não Espera, espera A gente tá fazendo uma cacaca, né, Laura? Gente, vocês acham que vai dar certo? Não, acho que vai Tá parecendo uma papinha de neve, hein Põe creme Põe creme Põe creme Põe creme Meu Deus, agora foi muito Meu Deus, olha isso, gente Cadê minha aliança aqui? Meu Deus, tem minha aliança dentro do slime Essa é uma aliança Oh, my God Bom, gente Depois que eu salvei vocês, né Não Me sacrifiquei Você fez simplesmente Olha, uma pedra Não, vocês se jogaram bora Eu tava só mexendo Abre isso aqui pra gente, por favor A gente tá tentando ver se agora, tipo Amolece, irmão Você colocou bora aqui demais Eu tava mexendo pra você se jogar Olha aqui Olha isso Ela quica Aquelas bolinhas que quica, quica Vamos jogar uma latinha pra ver se ela pula Não Mas vai explodir Era pra virar uma slime, gente Isso aqui A cola lá está endurecendo Eu acho que a cola tava Tava Dá pra não cair no chão, né Porque você quer virar uma bola de pelo Bola de grama Cabeça aí É Agora tá Já foi espuma Já foi creme Já foi É, não vamos usar todas as colas não Aí já foi todas as colas Aqui Já tá acabando, ó E tá dando solução, será? Não Tá selvagem o negócio aí Tá, ó Agora a gente já pôs a mão, né É, Barbie Nós estamos destreinados com slime Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nossa Não, olha Tá muito feia essa slime Parece um pedaço de carne Não parece? Tá remoída indo por cima Meu Deus, gente Cadê isso? Mas não era pra ser rosa? Tá rosa ainda, né Tá um Tá, ué Tô tentando fazer ela virar uma slime A Helena tá lutando ali Com um pedacinho de pedra dela Ó, daqui a pouco eu volto Pra filmar mais vocês, gente O que que vai virar isso? No fim É tipo uma slime linda e maravilhosa Mas não é Enquanto vocês estão Eu vou lhe comprar Uns quatro potes de slime Ali em vez de misturir, gente Nossa, Pé Compra umas duas mãos também Pra viver Enquanto ele é nossa lupa Fica a pedrinha dela Filma isso, mãe Vai Mamãe, como tu faz Aquele é a carne do hambúrguer, sabe? A nova maneira de fazer slime, galera A gente aprendeu Num curso que a gente fez No mestrado Uma maneira como não fazer slime Lá em Marte É como consertar um slime Com colas vencidas Como tentar consertar o slime Não, pera Aí deixa eu falar aqui Primeiro Que a gente nem sabe Se o slime tá dando ruim Não, não juta não Juta não, Laura Deixa eu ver O slime a gente nem sabe Se ele tá dando ruim Porque deu ruim Ou porque as colas estão vencidas E não ia dar slime nunca A Laura tá ali grudada Espera aí Que o meu Olha aqui Olha aqui Tá até, ó São filhos até filmados Uma coisa absúrdica Olha aqui Presta atenção, ó Ó o meu Já tá até Nossa, mas você deu uma estrelena Ela roubou uns meus aí Ó É, você acha que eu tenho Vai ter que pôr Cola Será ou é creme Não sei Muita cola Muita cola Mas que já endureceu Já pelo tocho Não tem salvação Mas não tem? Tem A concária eu disse que sim Até a grama que eu tô pintando, gente Pessoal, já está escurecendo Já liguei até as luzes E o povo tá aqui amassando ainda Mas olha aqui, ó Ó Nossa, eu tô até descabendo Olha aí A minha tá esticando A minha também, ó Cookie, não Cookie, vaza, cookie Cai em você Porque eu tô colado aí Nossa Na minha calça Eu grito um pouquinho O aguacai Como diz Eu vou pegar um pedacinho Eu vou fazer ele Por isso que a minha slime Nunca amolece Elas ficam pondo a delas No meio da minha Olha a minha Tá super mal, ó Cola pura com caroço Tá bem mole Ela faz assim Ela pega pra trás Ela desgudando a mão Quê? Ela desgudando a mão Helena, pega um pedaço Faz Olha, parece que ele Gente, eu vou desistir Vai cair Vai cair Ah, eu tô vendo a verdade Eu tô dando pra ver Eu vou desistir Não Não É, acho que é a primeira vez Que nós fomos derrotados Por um moço da slime Nossa, meu dedo aqui Já tá Até que a pouco tá em carne Nossa, olha Tem cola Pelo corpo inteiro Ah, já sei Já sei Fala assim Fala assim com a mão Fala assim com a mão Fica paradinho Vai, Max Põe um slime gigante Na mão de Deus A minha tá dando certo Eu acho que eu vou conseguir Será? Deixa eu ver Vamos continuar Faz assim, ó Amanhã Na ideia, ó Com calcanhar E da mão Ah, Laura Com calcanhar Ah, grama Uma grama, Helena Uma grama Com calcanhar Ai, gente É ótimo Gente, parece inacreditável Mas olha isso aqui Dois dias depois De mexer nessa slime Não, tá de noite Olha isso Agora A gente vai o quê? Já tô com iluminação Já aqui, ó Finalizar Olha aqui A gente falou que não ia usar Todas as colas Mas foi todas Nós usamos todas Porque alguém Foi um gene Colocou mil bórax Olha aí, ó Mas Ativou ou não ativou? Hã? Ativou ou não ativou? Ativou Para sempre agora, né? Para a vida toda Agora a gente vai colocar Vai decorar, ó Ui Olha isso Vai, Helena Nossa senhora Vocês não brincam Com a sua técnica, não, né? É, brilha E olha que nem foi nada Do potinho Olha Olha Está aqui Está brilhando na tela É mesmo Olha Tem mais glitter Ó Vamos pôr esse dourado? Não põe, mãe Não põe Para fazer a slime da Barbie Ou não é? É, mãe Então Tem mais glitter? Tem Aqui, ó Agora eu vou chamar Vai pôr mais glitter ainda? Vai Sim Slime Slime sem glitter Não é legal Ó Quer muito brilho Meu Deus Olha Agora Agora A slime vai Vai Meu Deus Agora a slime vai virar uma pedra, né? Uma lixa Ó Ó Olha Olha A slime escorreu A minha lança Nossa, gente Sério Ficou muito bonito Gente Olha Olha Isso Sério Eu achei que não ia dar Eu tô vendo que O banho de glitter tá bom aí, hein? Ainda bem que a gente tá aqui fora Mas Sério Nunca fiz Eu gosto de glitter Nunca fiz um slime tão bonito De verdade Olha aqui a minha Eu nunca vi um slime tão glitteroso, né, Laura? Oh, meu Deus Já pensou saber? Nossa Ia fazer um show de glitter na vida Olha Tem só mais um Olha Tem só mais um Um pouquinho Nossa Ai, minha irmã que a gente tá se achando Olha Mas ficou divertida, hein? Acho que valeu a pena É, isso é uma boa ginástica, né? Dá pra jogar futebol Uma boa diversão em família Vocês se divertiram aí É isso aí, ó Dá pra jogar futebol Gente, nós salvamos uma slime Vocês têm noção Olha isso Não, essa slime ficou muito legal Olha Ficou mesmo Muito bonita As bolinhas Ah, Laura Uma bola Big Pong Olha, Laura É basquete Bom, pessoal Então A nossa slime gigante Da Barbie Nossa Ficou muito Barbie isso A gente tem que grudar Ficou, não ficou, Júlio? Olha isso Dá pra ver o brilho? Dá A minha virou aquelas comidas chinesas Sabe? Que é grudada aqui Um bolinho Brilhoso E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar muitos likes Se inscreve no canal E segue a gente Nas nossas redes sociais E comenta aí Se vocês já fizeram uma slime Tão gigante desse jeito Põe aí Qual vocês acham Que ficaram mais legais? Qual vocês acham Que ficou mais legal? A minha Olha Olha É a minha Ó É a da Helena Meu Deus Tá tão duro Que nem grudou Que nem grudou Que nem grudou grama Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Tchau E comenta aí Se vocês viram O que tem aqui atrás Comenta É isso aí E aí E aí E aí Tchau.